Major Blas, é uma movimentação diferente ou esse povo faz essa movimentação? O que aconteceu ontem na Providência? Ontem na Providência a gente teve um ataque aos policiais da OPP, protagonizado por marginais ali daquela comunidade. Foi um dia inteiro de confrontos intensos, não tivemos ninguém ferido com gravidade, por incrível que pareça, dada aí as imagens dos disparos, dos confrontos. Porém, na parte da noite, por volta de 10 horas, uma equipe da Polícia Civil conseguiu prender quatro líderes do tráfico local que haviam, ao final desse confronto, fugido para o Morro da Coroa e esperado até mais tarde para poder retornar para a Providência. No que retornaram, eles foram presos e essa equipe da 24ª Delegacia de Polícia foi muito exitosa em prender essas lideranças. Um camarada que já tinha ali, David Edson, ou Duas Bocas, como é conhecido, ele já tinha aí o cartaz no disco de denúncia, foi uma prisão extremamente exitosa e foi o protagonista desse dia de terror na Providência. A gente está falando de tiroteio no centro da cidade, tiroteio na Zona Norte e tiroteio na Costa Verde. Nesse exato momento, uma intensa troca de tiros em Ando dos Reis e a Polícia também atuando naquela região, né, Major? Major, antes o Caio chamou um pouquinho antes, eu vou pedir para o pessoal mostrar aqui as imagens de Andra antes de você responder. Bota as imagens de Andra aí, gente. A gente vai mostrar para vocês agora, o Caio citou, eu ia citar depois, que policiais militares do Batalhão de Andra dos Reis estão fazendo uma operação ali, na comunidade da Caixa d'Água, no bairro Santo Antônio, para coibir o tráfico de drogas no local. Ainda não há informações de presos ou apreensões, a gente está acompanhando. Esse é o tiroteio aí. Ô, Major, eu estava pensando aqui, caca os meus botões, isso que a gente nem tem carnaval esse ano, né? E a gente já vê esse povo já se movimentando, disputa de boca, movimentação de bonde para lá e para cá, ataque à polícia, tentando impedir a polícia dentro dessas comunidades. Isso que a gente nem tem o carnaval, porque quando tem o carnaval, a gente sabe, sabe, ninguém é peço daqui, que chega a remessa de droga, que vende mais droga, que a boca movimenta mais. Isso que, teoricamente, a gente não tem nem o carnaval, né, Major? Exato, Isabelle. Mas, a despeito dessas cenas de confronto armado, é importante a gente sempre lembrar que a Secretaria de Estado de Polícia Militar, ela tem priorizado o policiamento ostensivo e os projetos de polícia de proximidade. Nós temos conseguido reduzir todos os índices criminais estabelecidos pelo Instituto de Segurança Pública. A gente fica muito impactado, enquanto cidadãos civilizados, com essas imagens. Mas, eu não posso deixar de enaltecer o trabalho dos policiais, que não estão somente no interior das comunidades, na interlocução armada com esses marginais. Eu preciso dizer, enaltecer, que o policiamento ostensivo que está na rua, ele realmente faz a diferença e reduz os números e garante uma vida melhor para todos nós. O trabalho do setor de inteligência é também importante, né, nesse tipo de ação? Sem dúvida, a Subsecretaria de Inteligência, ela monitora as centenas de informações que chegam diariamente sobre possibilidade de invasão. No alto do Morro Laniangra, o disparo acertando, sei se é caso, sei que é, sei que tem até fumaça ali no meio da mata. Parece uma bomba, parece uma bomba, né, não parecia tiro, parecia bomba, sei lá eu. Major Ivan Blas, muito obrigada pelas informações ao vivo aqui com a gente. Continua a Polícia Militar no Cinturão, reforçando lá a Madureira, que é o que mais se preocupa aqui na cidade do Rio. Mas a gente deu uma passeada aí e mostrou pra vocês o que está acontecendo. Valeu, Major! Valeu, Caio Alex!